Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, finalmente de volta com mais um vídeo. Eu tive umas semanas parado por causa do trabalho, tive muitas horas extras no trabalho e como alguns de vocês sabem eu tenho dois trabalhos, então é muito complicado eu sair do trabalho e conseguir vir para casa para fazer os vídeos e publicar os vídeos. Então eu optei por essas duas semanas não fazer nenhum conteúdo, ia fazendo umas live streams muito raramente mas por isso é que eu não pude conteúdo nenhum na página. Portanto, hoje estamos de volta e hoje vamos fazer um vídeo até por causa de um pedido recente num comentário de um dos vídeos do canal, que foi precisamente um vídeo sobre como atualizar uma BIOS de uma Borde. Por incrível que pareça, a minha Borde teve um update de BIOS que saiu há relativamente pouco tempo então eu vou aproveitar e vou fazer o update à BIOS da minha Borde e explicar-vos como é que vocês podem fazer na vossa. Agora, ter muita atenção que antes de começarmos com isto tudo, vocês têm de ter muito cuidado porque se não souberem fazer bem as coisas, vocês podem danificar o vosso computador e ele deixar de funcionar. Por isso, façam pelo vosso risco. Se vocês quiserem arriscar, arrisquem. Se se sentirem confiantes, façam. Caso contrário, não façam porque senão podem estragar o vosso computador. Posto isto, o que é que a gente precisa para atualizar a BIOS? Então o que é que acontece? As Borde saem BIOS para corrigir alguns problemas, para melhorar o desempenho ou até mesmo para conseguir suportar novos processadores. As Borde's B450 já suportam os novos Ryzen série 3000 mas para suportar precisavam de um update de BIOS. Já quando sair a série 4000, eles vão precisar de um update para suportar os processadores série 4000. Vocês podem fazer o update à BIOS para suportar novos processadores. Agora, é importante referir que vocês, para fazerem um update à BIOS têm que primeiro colocar um processador antigo AMD para depois conseguirem atualizar para aceitar os novos processadores. Por exemplo, vocês querem pôr um processador série 3000 vocês têm que colocar um série 2000 ou série 1000 dos Ryzen para atualizar a BIOS e só depois é que podem pôr o processador da série 3000. Então, o meu já está atualizado para suportar o série 3000 eu tenho um 3700X, numa Borde B350 vejam lá vocês. No entanto, saiu um update para a minha BIOS que parece bastante interessante e eu gosto de ter as coisas sempre atualizadas. Então, o que é que vocês precisam de fazer? Primeiro, precisam saber qual é a vossa Borde. Vocês, na caixa da Borde ou até mesmo na própria Borde têm lá a referência da vossa Borde. A minha é uma B350F Gaming uma Rogue Strix eu até já tenho aqui o endereço guardado da BIOS então vamos aqui aceder ao site da ASUS que é um bocado lento um bocadinho só e como vocês podem ver a minha Borde é esta é a Rogue Strix B350F Gaming e aqui na parte de Drivers, Controladores e Ferramentas vocês podem escolher Controladores e Ferramentas já estou a arrepender de ter carregado porque isto é lento ou então carregar aqui onde diz BIOS e Firmware se vocês verem aqui a BIOS e Firmware vão ver que no dia 10 de Agosto saiu um update para a minha BIOS e o que é que este update traz? Portanto faz melhorias a nível da performance do sistema a estabilidade da memória estabilidade do sistema compatibilidade do sistema retificou um problema qualquer aqui com o AICU3 e fez o update para o Agiza 1006 e também resolveu um problema do HDMI e do DisplayPort Sound Issues problemas que são com o DisplayPort e o HDMI portanto é um update até bastante interessante da BIOS e eu claro vou fazer o que é que temos que fazer? descarregar ele vai perguntar onde é que eu quero guardar vou guardar aqui no desktop é igual e ele vai-vos guardar aqui um fecheirinho zip ok? o que é que precisamos a seguir? de uma pendrive temos aqui uma pendrive não é esta mas já está uma no computador esta é de 8 GB chega perfeitamente uma pendrive desde que acaba lá o fecheiro é sem estresse colocamos a pendrive no PC e agora vamos fazer o seguinte vamos aqui eu vou-vos explicar como é que eu costumo fazer para o meu PC que é eu nunca sei eu nunca me lembro se tenho que passar o fecheiro zip para a pen ou o que está dentro do fecheiro zip para a pen então o que é que eu faço? passo as duas coisas fácil resolvo o problema chego aqui Hulkstrix copiar e vou colar na pen USB que está vazia está aqui o fecheiro agora zip na pen e agora eu já não me lembro nunca sei eu esqueço-me sempre disto não sei porquê se mais alguém acontecer ou mesmo escreva num comentário eu esqueço-me sempre disto eu nunca sei se a BIOS vai buscar o fecheiro zip ou se vai buscar o fecheiro que está dentro do fecheiro zip então eu pego depois disto que está dentro da pen eu vou extrair o fecheiro para aqui ele vai-me extrair o fecheiro que está dentro do fecheiro zip que é o CAP eu acho que é este fecheiro que vocês precisam não precisam do zip mas não custa nada ter os dois lá dentro que os vão estar se não for ter que iniciar o computador e copiar novamente ok está copiado os fecheiros para aqui vamos fechar e vamos reiniciar o computador e vamos entrar na BIOS restart para entrar na BIOS dependendo da bordo pode ser F1 F2 delete no caso da minha é delete vocês procurem na voz saber qual é a tecla para entrar na BIOS começam a carregar várias vezes na tecla da BIOS antes do computador começar a dar a imagem para arrancar e o que é que vai acontecer vai acontecer que a BIOS vai-me aparecer no ECR que eu não estou a usar que estou a usar para gravar então eu vou ter que ver agora pelo OBS o que é que estou a fazer na BIOS mas pronto estamos aqui na BIOS da ASUS isto é muito fácil de atualizar mas antes de atualizarmos eu costumo fazer o que? vou aqui ok já encontrei o que é que eu queria? que eu gostaria de dizer eu como tenho overclock nas memórias e overclock no processador eu vou sempre aqui ao ASUS Overclocking Profile e vou gravar o profile que eu tenho vou pôr aqui overclock gravar para perfil 1 e save profile e o que é que ele fez? gravou-me aqui um profile de overclock com as configurações todas que eu tenho para quê? para depois quando eu fizer o update à BIOS eu poder restaurar o overclock sem me enganar nas especificações todas sem ter que estar testado tudo outra vez meto aquilo está a funcionar está ótimo outra coisa que podem fazer que é que eu faço muitas vezes é pegar no telemóvel vou aqui e tiro fotografias às partes que me interessam por exemplo chego aqui é parte do overclock das memórias e do processador pego tiro uma fotografia pumba já foste-se veis aqui embaixo a voltagem das memórias e do processador e tiro mais uma fotografia ok? então assim vocês quando fizerem depois o restauro da BIOS porque a BIOS vai projeitar as definições todas abaixo quando vem uma BIOS nova vocês podem pôr as configurações que tinham de overclock posto isto vão aqui à parte de tools ASUS Easy Flash 3 Utility nesta parte aqui vocês vão ter algo parecido numa gigabyte numa MSI numa ASRock é tudo basicamente o mesmo mudou o nome mas é basicamente a mesma coisa carregam aqui ele vai-vos perguntar se querem fazer atualização via internet ou via storage device storage device ele vai-vos perguntar onde é que vocês têm a BIOS instalada neste caso ele detectou já a minha pen USB se vocês repararem está aqui o fecheiro o cap como eu vos disse não é o fecheiro zip é o fecheiro cap que vocês têm que copiar para a pen eu vou selecionar o fecheiro cap ele vai-me perguntar do you want to read this file? yes IDU eu quero agora muita atenção se a luz for abaixo e o computador desligar a meio de uma atualização da BIOS a BIOS a bordo morre se tiverem uma UPS é o ideal que assim isto aguenta até fazer o update à BIOS e depois vocês desligam o computador caso a luz vá abaixo eu não tenho nada disso eu faço na mesma e rezo para nosso senhor que a luz não vá abaixo se isto acontecer agora é um azar do carajo e é bem possível que me aconteça mas eu vou chegar vou dizer sim ele agora vai demorar um bocadinho é aquela demora sabem que vocês ficam a pensar assim será que isto crashou não crashou mas não então ele vai perguntar aqui vocês querem realmente fazer o update à BIOS e diz-vos qual é a bordo modelo Rogue Strix B350F Gaming a versão 5603 e a data 7.28.2020 ou 28.07.2020 vamos dizer que sim e agora vocês conseguem ver a barra de progresso em baixo vão deixar ir até o fim ele vai perguntar se querem reiniciar o computador reiniciam o computador entram na BIOS novamente configuram tudo na BIOS como vocês tinham antes ou se não tinham nada deixam estar tudo de toque e deixam arrancar para o Windows e está feito o update à BIOS vamos só deixar chegar até o fim para ver o que é que acontece ok isto acabou a BIOS o update à BIOS e reiniciou automaticamente espero eu vamos carregar agora aqui delete no meu caso na minha BIOS é assim para entrar na BIOS ok ele diz aqui estamos aqui na BIOS ele atualizou pôs-me tudo em default tudo em auto aqui deve dizer BIOS version está aqui já a versão que a gente instalou 5603 e a data 28.7 então está com a BIOS atualizada o que é que vamos fazer vamos agora aqui aquilo que eu guardei que é aqui no Asus Overclocking Profile e ele basicamente não guardou o profile por isso esqueçam essa parte então agora é só chegar aqui e configurar novamente tudo conforme eu tinha basicamente é configurar todos os dados que vocês tinham para a BIOS para o overclock prestador o overclock memória e voltar a reiniciar eu vou configurar tudo e já falamos após terem tudo configurado na BIOS vocês vêm aqui no Exit Save Chances e Reset ok o que é que ele vai fazer vai guardar todas as configurações que vocês alteraram vai reiniciar o computador e arrancar para Windows o update está feito da BIOS já estamos aqui no Windows como puderam ver muito fácil muito rápido agora façam-no só se realmente sentirem à vontade para o fazer porque vocês podem estragar o vosso PC à pala de um update a BIOS caso vocês estejam a pensar comprar um computador com uma board P450 e um processador Ryzen série 3000 que a board teoricamente de base não suporta o que vocês devem fazer é no sítio onde compram peçam-no logo para eles fazerem um update à BIOS caso eles não montem um PC lá na loja sejam vocês a montá-lo porquê? porque se forem eles a montar o PC eles automaticamente vão ter que fazer o update à BIOS se forem vocês a montar em casa peçam para eles atualizar a BIOS para quando vocês chegarem a casa não terem problemas a instalar o CPU na board por isso isto é muito prático espero que ajude alguns de vocês a atualizar as vossas BIOS convém manter sempre atualizado porque resolve muitos problemas e até faz com que às vezes vocês tenham um melhor desempenho com o vosso computador por isso é uma coisa que não curta nada fazer é muito rápido como vocês puderam ver por isso acho que é uma mais-valia sempre por isso se gostaram do vídeo façam um like subscrevam ao canal e vemos no próximo vídeo que agora estamos de volta e vamos continuar com o conteúdo do canal até uma próxima fui oi Obrigado.